Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 24 de 5 de 2022, uma terça-feira, trago para vocês aí oportunidades de emprego, é isso mesmo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você não perder nenhuma vaga que sai aqui no canal Brasil do Trecho, tá bom? E você que já é inscrito, puder deixar seu like, será muito bem-vindo. Caso uma dessas vagas aqui também não sirva para você, compartilhe com os amigos aí no grupo do WhatsApp, no Telegram, no Facebook, tá bom? Então vamos lá. A primeira oportunidade que eu trago para vocês é na empresa Unilink Transportes. Ela está com vagas aí para motorista e ela pede os seguintes requisitos. Habilitação categoria E, experiência comprovada, ter experiência com cargas indivisíveis, também ter disponibilidade para viagens. O local da vaga é em Fortaleza, no estado do Ceará. E se você tiver interesse aí em participar do processo seletivo, basta enviar um currículo aí atualizado para rh.unilinktransportes.com.br com o título motorista carreteiro. Lembrando também que esse e-mail aí vai estar na descrição para você ter acesso, tá bom? Olha só, a segunda oportunidade que eu trago é na AJ Transportes. Ela também está com vagas aí para motorista e ela pede os seguintes requisitos. Anota aí. Habilitação categoria E, curso do MOP, ter experiência com veículos articulados e local da vaga aí é no Goiás, tá? Se você mora em Goiás, você pode estar enviando o currículo aí para rh.unilinktransportes.com.br com o título motorista categoria E. A próxima empresa que eu trago para vocês é a Model Transportes. Ela também está com vagas aí para motorista e ela pede os seguintes requisitos. Habilitação categoria E, curso do MOP, ensino fundamental e experiência comprovada com carreta nove eixos. Então é muito importante você ter esses requisitos aí para participar do processo seletivo. Local da vaga você deve residir na região de Itu e também na região de Sorocaba. Se você mora em uma dessas cidades ou nas proximidades, basta enviar o currículo aí para recrutamento arroba transmodel.com.br deixando com o título no assunto, tá? Motorista bitrem ou tritrem, tá bom? Então é isso, galera. Essas foram as oportunidades que eu trouxe para vocês aqui hoje. Não se esqueça aí de deixar seu like. Também deixe seu comentário aí aonde você quer que eu traga vagas que eu vou estar sempre lendo os comentários, beleza? Desejo para vocês aí uma boa sorte e até o próximo vídeo. Um grande abraço.